Está acontecendo na manhã desta sexta-feira no auditório da escola CEJA o Festival de Arte Rondoniense dos Estudantis, fera. Quem vai falar comigo é o organizador Rudinei Paz. Rudinei, esse festival acontecendo em Rolim de Moura envolvendo todos os estudantis rondoniense aqui da cidade de Rolim de Moura. É, realmente é uma grande ferramenta de valorização das potencialidades dos nossos alunos. O FERA, que é o Festival de Educação de Aites, rondoniense de Aites, vem realmente dar oportunidade para os nossos alunos que cantam, que gostam de representar, que pintam, que gostam da fotografia, que dançam, que tem a parte de instrumento, bandas e fanfarras. Nós precisamos fazer com que os nossos alunos gostem das nossas escolas. E a partir do momento que eles têm a oportunidade de vir aqui, nesse festival, representar a sua escola, apresentar o seu canto, apresentar a sua coreografia, apresentar a sua fotografia, a sua pintura, faz com que ele vá se identificando com a escola. E isso aproxima mais o aluno de uma realidade, e assim a gente consegue transformar esse ambiente escolar num ambiente social, um ambiente realmente que o aluno se sinta à vontade e valorizado. O FERA faz parte também do JOER, o FERA faz parte. Então ele vem para trazer esses alunos, que são feras, na música, na dança, no teatro, agora na fanfarra, para que eles também interajam e integrem o JOER. Hoje está acontecendo só a fase municipal, só o Rolim de Moura. Mas daqui a mais uns dias, durante os jogos escolares, que vai ter abertura no dia 30 de julho, convido a população a estar. Então vai acontecer a fase regional. Daqui saem os melhores para a fase estadual, né? Também nós temos a novidade de no dia 11, a coordenadora geral do FERA está em Rolim, fazendo uma formação com todos os professores de artes. Isso é muito bom, isso é gratificante, porque ela vem, faz essa formação, e esses professores vão poder trabalhar isso em sala de aula. Para quando for para o ano que vem, o FERA, ele aconteça em escala muito maior ainda do que já está acontecendo esse ano. É necessário que a comunidade estudantil tenha incentivos para desenvolver suas artes. Em cada segmento, quem canta, quem toca, quem faz o teatro, quem faz a dança, isso é muito importante. E eu aqui verifico o quanto é importante que essa comunidade, ela seja movimentada através de incentivos. Quem sabe, daqui com mais um tempo à frente, nós podermos ver esses jovens aqui, que estão passando por aqui, desenvolvendo sua arte, a nível estadual, a nível nacional, mostrando o talento que nós temos na nossa cidade. A gente sabe, né, Pachequinho, que dentro da escola, os talentos estão aí, dentro das escolas públicas, ou até mesmo em particular. O importante é o quê? Ter um incentivo para eles mostrar esse talento. Isso é muito importante. Eu acredito que nós precisamos de políticas públicas voltadas para isso. E, como já frisei, estão de parabéns todos os envolvidos com esse projeto. A nível de Estado, a gente percebe que alguns gargalos acontecem, mas, e ainda que seja tímida as ações acontecendo, mas, de um tempo para cá, a gente percebeu. Eu ainda tenho cadeira no Conselho Estadual de Política Cultural, no segmento de cultura popular. A gente percebe isso aí. A exemplo do Conselho de Cultura, a Seja o Céu, lançou vários editais com aprovação do Conselho Estadual de Política Cultural. Isso foi muito importante. No segmento da música, nós tivemos o prêmio Zezinho Maranhão, na fotografia, no... Então, essa é a possibilidade de artistas mostrarem o seu trabalho.